No Registros do Sertão desta segunda-feira, você vai conhecer o Projeto Viver para Servir, que desde o ano de 2017, leva solidariedade a diversas crianças do interior de Kixeramubim. Você também vai acompanhar a realização de sua quinta edição. É nesta segunda, às 8h05 da noite, no Registros do Sertão. Legenda Adriana Zanotto